E olha, diante de todo esse cenário de queimadas, além desses impactos para o meio ambiente, a fumaça intensa e a neblina causada pelas queimadas podem trazer efeitos negativos para a saúde da população, como a inflamação nos pulmões, aumentar o risco de infarto e derrame e ainda exacerbar doenças como asma e rinite alérgica. Vamos conferir. BR Obró chegando e já tem muita gente sentindo os efeitos do calor. O calor aqui é eterno, quer dizer, nunca vi inverno aqui nesse Piauí. Nasci, me criei aqui, passei muitos anos fora do Piauí, mas continua. Cada dia que se passa, pior. Quente mesmo, a gente está dando bonia mesmo até dentro de casa, que nem todo mundo pode botar um ar, né? É um ventiladorzinho rodando, o vento é quente também. Está horrível, aqui em Teresina agora, no Piauí, no Nordeste e no Brasil. Além da sensação térmica, as queimadas também tomam de conta da cidade durante essa época do ano e causam tosse, conjuntivites e vários problemas respiratórios. O ar seco é muito irritante para a via aérea, especialmente de pessoas que já têm doença respiratória. E aí, somado ao ar seco, tem a fumaça das queimadas. Então, as pessoas que já têm doença respiratória crônica, como asma, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, aí elas sentem esses sintomas mais intensos, como irrita a via aérea, então vai ter tosse, falta de ar, pode ter o chiado no peito, né? Além disso, o ar seco também resseca a via aérea, especialmente as narinas, né? O nariz fica ressecado, podendo até sangrar. Apesar dos episódios de doenças respiratórias serem comuns, é necessário buscar um médico e tratar o mais rápido possível. É muita fumaça, muita fumaça. Está horrível as queimadas, está insuportável, principalmente para a gente que já é idoso, para as crianças, tem pessoas também com problemas de saúde, de asma. Então, a gente orienta evitar, quando tem queimada, sair ao ar livre, né? Ficar em casa, se possível, obviamente, né? Fechar portas e janelas para evitar que aquela fumaça penetre o ambiente. Tomar bastante líquido, ter sempre um soro para fazer a higiene e a limpeza nasal. Quem tem doença respiratória precisa usar a medicação diariamente para controle da doença. E se mesmo assim persistir algum desses sintomas que a gente comentou, tosse, desconforto respiratório, nariz ressecado, nariz entupido, procurar assistência médica, né? De preferência, um pneumologista, para ser avaliado e ver se tem alguma medicação para controle adequado dos sintomas. compreendimentos deлось informations. Complemento, com sempre,